Os condenados no julgamento da Boate Kiss pela morte de 242 pessoas no incêndio que ocorreu em 2013 em Santa Maria começaram a cumprir as penas ainda nesta terça-feira, dia 14 de dezembro. Dois dos quatro condenados se apresentaram para a prisão durante a noite e madrugada. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Elisandro Spó, o dono da Boate Kiss, se apresentaram para a prisão após serem condenados no julgamento. Ambos já passam a cumprir a pena. Mauro Hoffman, outro sócio da Casa Noturna, e Luciano Bonilha Leão, o assistente de palco da banda, também se apresentaram à polícia e devem cumprir penas que variam em geral de 18 a 22 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na expedição dos mandados de prisão, observou a não necessidade de algemas e a condução dos detidos com respeito à dignidade dos mesmos já referida na sentença. Luciano e Marcelo foram encaminhados para o presídio estadual de São Vicente do Sul, a cerca de 90 quilômetros de Santa Maria. Kiko está no complexo penitenciário de Canoas e Mauro Hoffman foi levado para a unidade prisional de Tijucas, que fica em Santa Catarina. E aí E aí